Bom dia para os estudantes dos segundos anos A e B da manhã, e também para os segundos anos da tarde, que não estão aqui, mas que eu vou disponibilizar essa aula para eles também, porque ontem a gravação não ficou muito boa. Então, vamos lá, pessoal, a gente vai dar prosseguimento ao reino animal, evidentemente, já encordados, que já adentramos nesse conteúdo de cordados, disse para vocês que protocordados, mcordados e cefalocordados a gente não vai abordar, já vamos entrar em vertebrados. Tem gente chegando, bora lá, chegou a Cindy, bom dia, Cindy. Então, vamos já adentrar aqui, pessoal, já no subfio vertebrata, ok? Deixa eu comentar, vocês estão visualizando aí, né? Bora chegar aqui. Última aula do ano, para quem for passar de ano, né? Mas ainda estaremos em contato, caso tenham algumas dúvidas em relação às atividades, né? Hoje é o dia para vocês entregarem a última atividade, quarta-feira tinha da oitava e hoje é da nona atividade, que exatamente é esse conteúdo aqui de reino animal. Tranquilo? Durante a semana, eu estarei disponível, não estarei dando aula para vocês, né? Aqui no Meet, mas estarei para tirar dúvidas, corrigindo exercício, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estarei sempre à disposição, evidentemente, no horário de trabalho. Tem alunos que insistem em falar comigo durante a noite, mas eu, por educação, né? Eu falo, mas às vezes eu já estou meio querendo desligar, né? A tomada para poder dormir e tudo, mas tem gente que fala comigo à noite, bem, bem tarde mesmo. Mas durante o horário de trabalho, e lembrando também que amanhã eu tenho o plantão, que eu nunca desdizei, até já mandei uma mensagem uma vez, mas ninguém vem atrás sábado de manhã. Já vieram falar comigo sábado à noite, mas sábado de manhã, que é o dia que eu aqui, tá lá como reposição, do plantão de dúvidas, ninguém me procurou, mas é o horário que vocês também podem utilizar aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Chegando aqui no primeiro, no primeiro grupo, né, desse que nós vamos estudar, sobre os vertebrados, vamos chegar nesse primeiro que é o agnata, ou também conhecido como ciclostomos, ok? Ele vai compreender as lampreias, e eles são encontrados, eles são encontrados em água doce e salgada, tá? O habitat deles são esses dois aí. E também temos como representantes peixes bruxas e as feiticeiras, ok? Já esses dois são exclusivamente marinhos, perfeito? Está aqui a fotinha de um deles. Vamos lá. Agora vamos para, sabe que teve poucas informações, pessoal? E já digo logo para vocês que esse daqui não vai estar inserido na prova, mas a partir de peixes cartelaginosos, sim. Temos mais informações, são peixes, digamos assim, mais estudados, mais importantes, né? Essa questão da derivação da biologia também, né? Bora lá. Peixes cartelaginosos. Vocês conhecem os peixes cartelaginosos como os tubarões, as raias e quimeras, ok? Esse, pessoal, é um grupo bem antigo, tá? Um grupo muito antigo, ele tem cerca de mil espécies, datação, assim, de animais primitivos mesmo, ok? Eles são comparados com o grupo anterior e algumas situações estruturais, evolutivas, etc. Mas tem algumas novidades evolutivas em relação a outro grupo, tá? Que são, que é a questão da mandíbula móvel. O outro grupo não tem essa mandíbula, então eles conseguem mexer a mandíbula, ok? E lógico que essa mandíbula, ela tem a presença de dentes, e dentes muito afiados e grandes, né? Principalmente se a gente lembrar do tubarão, vocês vão perceber essa dentição grande, né? E afiada. E isso aí em função dele ser um típico predador, predador das águas, né? Do ambiente barino. Ele é carnívoro, mas daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, sobre essa questão do hábito alimentar deles, tá? E essa dentição é derivada, quer dizer, foi formada a partir dos arcos branqueais, aí depois a gente vai falar dos arcos também. Aí aqui tem, aqui eu tinha colocado, né? Quimeras em cima, mas aqui falo de novo, né? Fica meio repetitivo, mas é tubarões, cações, raias e quimeras. As quimeras, pessoal, entre esses tolos aqui, são os animais mais primitivos de todos, tá? Mas ainda tem espécies atuais. pessoal, vamos lá. Os, né? Os peixes cachalaginosos, eles têm uma quantidade de fendas branqueais, fendas branqueais são essas aberturas aqui que ficam nas laterais, tá? Do bicho, ok? Atrás dessas fendas tem as brancas, que vocês já sabem a estrutura respiratória dos peixes, perfeito? Só que ela é aberta, essas fendas aqui tem cerca de 5 a 7, são abertas, depois a gente vai ver que há uma diferença entre os peixes ósseos, tá? Eles têm também, além dessas fendas, né? Branqueais, que realizam as trocas gasosas, membranas liquidantes dos olhos. Só essa membrana, eles têm como se fosse uma palpebrazinha mesmo, tá? Fica em cima dos olhos deles para proteção dos olhos, de fato é isso. Aqui já falei da dentição, né? Que é afiada. Em relação às escamas, pessoal, as escamas são placoides. As escamas, se a gente for pegar um tubarão, por exemplo, e pegar um peixe ósseo, né? Vocês vão ver que a estrutura das escamas é bem diferente, e depois a gente vai perceber que lá no peixe ósseo eles têm três tipos de escama, tá? Não tem um padrão, tem três, cada um tem um formato diferente, apesar de ser lido. Então, eles são plaquinhas, pessoal, se você pegar um tubarão, você vai ver que ele é mais rígido que um peixe ósseo, né? Assim, a parte externa, claro, a parte do, da escama dele. São placas. Tem uma linha lateral também, que essa linha lateral fica mais ou menos aqui no dorso do animal, bem aqui, ó. E ele serve pra, é como se fosse um dos órgãos dos sentidos. Ele tem, claro, tem o olho, tem outros órgãos dos sentidos aqui, mas a linha lateral ajuda na percepção das vibrações da água. Só nesse caso, claro que essa linha lateral vai ser muito importante pra ele, pra ele se alimentar, pra ele, né, e predar os suas presas, né, a sua comida. Então, sua comida geralmente se locomove, porque ele come peixes, etc, né, e ele vai conseguir pela linha lateral sentir a vibração da água e vai atrás do peixe, ok? A sua excreta nitrogenada, a gente tem que sempre lembrar dessa questão das excretas, né, porque os animais tem, tem três tipos de excretas aí, que a gente tem que compreender, né, e nesse caso, né, os peixes carcelaginosos têm a excreta como ureia. Vocês vão ver que é a mesma excreta que a gente tem. Vamos lá, agora falando um pouco dos peixes ósseos, também conhecidos como osteictis, esse nome complicado mesmo, tá, mas vamos ficar com os peixes ósseos. Mas quem quiser fazer biologia, como é o caso do Lucas, biologia ou paleontologia, né, a gente vai ter que se ambientar, sim, vocês vão ter que se ambientar com esses termos mais técnicos, ok? Mas aqui, no ensino médio, vamos ficar só com o peixe ósseo mesmo. Beleza. Pessoal, eles já vão estar encontrados em todos os tipos de ambientes aquáticos, tá, e claro que ele serve como fonte de alimento, né, tanto para animais maiores, de ambiente aquático, também para a gente, ok? Tem vários mamíferos que comem peixe, etc, nós, próprios peixes maiores que comem os próprios peixes, né, e assim por diante. Já nesse caso, pessoal, as finas branquiais são recobertas pelo opérculo, tá, já tem essa proteção. Então, o opérculo é isso aqui, ó, essa proteção, essa capinha aqui. Tem um nomezinho, né, mais popular, que eu não lembro o nome, mas o opérculo é essa proteção que protege as finas branquiais. Claro que aqui vai ter entrada e saída, né, de água, de gases, etc. E os peixes ósseos, né, eles são dióicos, isso quer dizer o quê? Tem a separação de sexo, tem o feminino e o masculino, mas a fecundação deles, pessoal, evidentemente é externa. O peixe macho vai liberar o seu gameta masculino na água e a fêmea vai liberar o seu gameta feminino na água e vai haver a fecundação externa, ok? Evidentemente que você nunca vai ver um peixe copular um com o outro, um em cima do outro não existe. Pessoal, aí falando sobre sobre as escamas, tem esses três tipos aqui, tá, são peixes lisos, tá, mas e as escamas tem esses três formatos, cicloides, citenoides e ganoides. Eu tenho aqui, pessoal, deixa eu mandar aqui logo pra vocês, dar uma paradinha aqui na apresentação, já vou mandar logo os links que aí já não me dá trabalho. Eu separei aqui os, a questão dos, vou logo mandar tudo que eu tenho, que fica mais fácil que aí eu não vou parar a aula. Todos os links aqui pra vocês darem uma olhada pra estudar, né? Deixa eu aumentar esse aqui, tá meio baixinho, agora sim. Não sei se vocês estavam me ouvindo bem. Tá, mandei o primeiro aí. Tem, pessoal, tem um, tem uma pochiladinha que tá em PDF aí, sobre os peixes ósseos, tá? Pra quem tem interesse em peixe, aí, deixa eu ver outra aqui. Opa! Peixes não, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham com peixe e tudo, até hoje. Mas nunca foi uma área que me interessou muito, não. Peixes, não. É a chamada ictiofal, né? Pode comer peixe, mas trabalhar com peixe, não. Ah, já vou mandar aqui dos outros grupos que a gente vai conversar, tá? Mandando um instituto aqui que trabalha com os anfíbios, com os sapinhos. Abujo. Bem conhecido. Agora, o site de pesquisa mesmo, escolares aqui. Falando dos masupiais que a gente ainda vai falar. E aqui, o que é aves? Aves é um assunto que eu gosto. Um amigo meu, que descobriu uma espécie, ele tá fazendo doutorado na, no Pará. Trabalhando com aves, ele sempre gostou de aves. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui, já está aí os links. Olha aí, Lucas, muito bem. Os peixes surgiram no período siluriano na era paleozoica. Olha aí, ó, 419 milhões de anos atrás. Muito bom, Lucas, você tem futuro nessa área, hein? Investe, estuda, mas tem que estudar muita biologia de fato, né? Porque paleontologia é uma área da biologia. Ano que vem você vai ver bastante essa parte, tá? De paleontologia, de eras e tudo. Terceiro ano que existiu nessa parte. Vamos voltar aqui. Ô, beleza. Já falei dos escamas, eles são psilotérmicos, tá, pessoal? Esses peixes ósseos. Isso quer dizer o quê? Que eles não conseguem controlar sua temperatura interna. A temperatura deles vai variar de acordo com o ambiente externo, tá? Se tiver quente, eles vão esquentar. Se tiver frio, eles vão esfriar. Então, isso é complicado pra esses bichos, né? Não é só peixe que é assim. E o excreta é amônia, perfeito? Entre as três, pessoal, ácido úrico, amônia e ureia, a amônia é mais tóxica, tá? Então, tem que ter sempre também os mecanismos pra poder liberar rápido do organismo essa excreta, porque senão, se segurar muito tempo e armazenar muito, vai intoxicar o bicho, tá? Vamos lá. Agora, terminando a parte de peixes, né? Falamos dos dois, cartilaginosos e ósseos. Vamos agora para os sapinhos, para as perelecas. Vamos lá. Os anfíbios. Eles são chamados dessa forma, pessoal, porque eles têm dois ciclos de vida. Então, anfi quer dizer dual, bios quer dizer vida, né? Então, eles têm dois ciclos de vida. Eles têm a forma larval, né? Que vocês já sabem, que é a forma de girino, que é totalmente diferente da forma adulta, né? Tanto que a forma larval é de ambiente aquático e já a forma adulta já tem uma conquista no ambiente terrestre, mas dependendo ainda da água, né? Ok. Eles também são pesilotérmicos, eles também não controlam a temperatura corporal, tá? Eles variam de acordo com o ambiente. A pele é lisa e úmida, vocês sabem disso, né? Respiração cutânea e pulmonar. Tem esses dois tipos de respiração aí. Já a questão da circulação sanguínea vai ser, vai ter, eles vão ter um, vai ser dupla, né? Com o coração com três camadas. Nós, por exemplo, mamíferos temos quatro camadas, tá? É mais completo, evidentemente. E a fecundação também, pessoal, que nem a dos peixes, que é externa, tá? Não há fecundação interna nesse caso aqui nos anfíbios e ocorre na água. E as excretas, eles vão ter dois tipos. Isso na fase larval vai ser a amônia e já na fase adulta vai ser a ureia. Tranquilo? E, pessoal, nós temos as três ordens aqui. Aí vocês precisam memorizar essa parte das ordens também. A gente tá vendo a classe e depois vem a ordem, né? Anuros, que são os sapos, as rãs e pererecas. Urodelos, ou rodela, salamandas e tritões. Os tritões, eles são bem parecidos com as salamandas, só que tem uma coloração e um tamanho diferente. Pouco, acho que eles são mais finos. Eu não tenho imagem do tritão aqui. Vocês podem pesquisar no Google, vocês vão ver. Salamandas, você já conhece, coloquem lá tritões, não trintões, tá? Trintões é quem tá com trinta anos. Tritões, vocês vão colocar lá e vocês vão ver esse bicho. E as cobras secas, né? São animais rastejantes, né? Tem essa característica que não tem órgãos e sentidos bem apurados, por isso que é chamada de cobras cegas, que são os ápodes, ou ápoda. Vamos chegar aqui. Agora vamos falar dos répteis. Pessoal, tá bem resumido, evidentemente, porque a gente tá por pouco tempo, né? Classe reptilha. Já vai ser, já vai compreender animais cuja locomoção, geralmente, geralmente, tá, envolve rastejamento, mas nem todos, claro que não, porque já tem animais desse grupo que tem, que tem patas, né? Por exemplo, jacarés, crocodilos, eles se movem com mais dificuldade, mas tem, não se rastejam, ok? Mas suas serpentes, evidentemente, vocês sabem que são rastejantes. A gente vai encontrar esses bichos mais em regiões tropicais, tropicais. Muito em característica, pessoal, muito em função do, de ele não conseguir também controlar sua temperatura interna, tá? Eles não conseguem isso. Também são psilotérmicos, que nem os peixes e os anfíbrios. Tem essa variação aí na temperatura interna, de acordo com o ambiente. Perfeito? Se estiver quente, vai ficar quente. Se estiver frio, vai ficar frio. Por isso que você quer mais encontrado em regiões tropicais, tá? Um, vamos ver aqui, já em relação à estrutura corporal, a pele dele é mais seca, né? Uma característica do bicho e não tem glândulas. Quando eu falo em glândulas, pessoas estão falando de glândulas sudoríparos, tá? E já a gente vai ver essa presença de glândulas lá nos mamíferos. A inspiração, nesse caso aqui, é pulmonar, né? E, já falei de psilotérmicos, não vou repetir. Em relação ao hábito alimentar deles, são carnívoros, né? São também, alguns são herbívoros, mas são poucas, né? Tem todos, mas a gente vai, quando a gente vai falar de quelônio, sim, né? E onívoros. E vocês sabem o que que é onívoros, né? O que que é onívoro? Que come carne e planta? Isso, quem acertou? Cauane. Cauane, muito bom, Cauane, é isso mesmo. Onívoros são os animais que têm os dois atos alimentares. Se alimentam, tem a dieta de carne e também de plantas. E os répteis têm também essa característica, tá? O ovo é amniota, isso quer dizer o quê? Que eles têm a presença do líquido amniótico, isso também a gente vai ver nos outros grupos, em nós, quer dizer, nas aves e em nós também, tá? É a partir daqui que tem essa novidade evolutiva. E a excleta deles é o ácido úrico. Nesse caso, pessoal, o ácido úrico, ele é insolúvel em água, mas ele não, ele não é tão tóxico como a amônia, por exemplo. Primeiro em nível de toxicidade, caramba, o mais tóxico é a amônia, depois vem a ureia, depois vem o ácido úrico. Em relação ao nível de toxicidade, não sei se eu falei corretamente, né? Vamos lá, seguindo aqui. Eles já vão ser providos de órgãos sentidos, né? Vão sentir gosto, cheiro e etc, né? Vou ter já uma visão mais ou menos apurada em relação aos outros. Eles também têm uma membrana que a gente vai chamar de iniquitante, perfeito? Vocês viram isso lá no outro grupo, né? Os peixes cartilaginosos, que vai auxiliar na proteção dessas estruturas, que é essa partezinha aqui, ó. Essa membrana iniquitante é essa daqui, ó. Ok? Tem pálpebra, né? E tem a membrana que protege as pálpebras, os olhos e etc. E as ordens são essas, pessoal. Os telônios, a taruga, a japutis e os cágados, os crocodilianos, os crocodilos e os jacaréis, os representantes maiores, que são predadores também, né? Escamados ou escamata, esse termo escamata é muito bem usado também, tá? Que são os lagatos e as serpentes, as famosas cobras aí. O termo mais correto é serpente de fato. Estão aqui as imagens deles, né? E agora vamos para as aves. Em relação a todos esses que a gente está estudando, então, peixes, anfíbios e répteis, as aves são o grupo, né, a classe que tem maior diversidade biológica. E, claro, que tem alguns motivos para isso. Evidentemente, capital de voo e etc. Isso, claro que é uma novidade evolutiva que faz com que esse grupo tenha uma maior diversidade, quer dizer, maior número de espécies e tem muita espécie de aves. Claro que a gente não vai comparar, por exemplo, com a artrópode que a gente já estudou. É muito diferente, porque tem muito artrópode no mundo, mas a ave, em relação a todos esses aqui, quando eu estou falando de vertebrados, realmente é o grupo que tem maior diversidade biológica, até mais que mamíferos, tá? Ok, vamos lá. É, ele fala aqui que tem atividade diurna, e sim, ele tem uma atividade diurna, a gente consegue ver mais realmente durante o dia. Mas a gente pode até encontrar algumas aves, poucas, de hábito noturno, os corvos, por exemplo, né, mas é muito pouco mesmo, porque a grande maioria é de atividade diurna mesmo. E os bichos têm essas características, a gente pode ver em mamíferos, que tem bichos realmente que só aparecem à noite, ou realmente você consegue ver facilmente durante o dia. São tetrápodes, né, são revestidos com corpos por queratinas e penas, isso é uma característica deles, né, queratina que cobre, que cobre essas penas aí, protege eles, né, e ajuda até nessa questão de, de, do controle do, do, da temperatura interna. Nesse caso, pessoal, é o primeiro grupo que a gente pode dizer que são homeotérmicos, isso quer dizer o que? Que eles vão controlar a temperatura corporal, ok? Diferente dos outros que a gente estudou, que são todos, antes das aves, são todos pecilotérmicos, né, e já a partir das aves, e também os mamíferos, né, são homeotérmicos. Por vários mecanismos que a gente, que eles têm, que nós temos, que nós a gente consegue controlar, e eles também, a nossa temperatura corporal. Já nesse caso, outra novidade evolutiva, muito importante, que é o coração dotado de quatro cavidades, né, tem as quatro, que infelizmente a gente não vai conseguir ver sistema sanguíneo, circulatório, etc., mas vocês vão entender a diferença entre essa questão de coração com três cavidades, com quatro cavidades, né, onde passa sangue venoso e arterial, mas infelizmente a gente não vai conseguir ver esse ano. Ok, mas ele já tem quatro cavidades aqui, são mais completos, tá, que os outros. Tem os sacos aéreos também, que esse aqui é muito importante para as aves, tá, os sacos aéreos vão estar ligados aos pulmões e aos ossos pneumáticos. Pessoal, esse tipo de osso aqui, pneumático, tem que ser um osso mais, mais leve, evidentemente, que osso de mamíferos, por quê? Porque as aves voam, a grande maioria das aves voam, poucas espécies que não conseguem ter, o voo, né, como recurso. E esses ossos precisam ser muito leves, né, não muito leves, eles têm que ser rígidos, claro, porque tem a pressão do vento, senão vai se quebrar, mas tem que ser leve também, para a ave conseguir voar. Ok? E os sacos aéreos, eles têm essa função estrutural, junto com os ossos, né, também questão respiratória, né, junto com os pulmões, mas eles também vão ajudar a ave a voar, né, os sacos aéreos, logicamente, né, é a questão do equilíbrio da ave no ar, né. Eles vão ter esse formato aerodinâmico, né, isso também vai ajudar no voo, evidentemente, questão do formato das asas, né, e etc, da cauda, tudo isso vai ajudar os animais no voo, ok? Também para esse formato aerodinâmico ajuda, né, para reduzir o esforço, né, a pressão que vai ser exercida, né. Falar aqui que é resultado da fusão, perda e reforço dos ossos, né, como eu disse, o osso, ele tem que ser leve, mas ele tem que ser rígido, senão ele se quebra durante o voo. O aparelho respiratório já disse, né, os pulmões, e aqui nesse caso, eles já vão eliminar ácido úrico como excreta, tá, então lembrem aí que as aves têm ácido úrico, já é uma excreta bem menos tóxica, tá. Eles vão ter presença de bico, revestimento córneo, par de narinas, já é outra questão aí também das aves, né, pinarinas, um par de narinas. E aqui estão as aves, né, águia, etc. E aqui, pessoal, eu coloquei algumas ordens para vocês, mas aí tem um link que eu mandei com todas as ordens, eu acho que é WikiAves, tem lá, tem todas as ordens que vocês imaginarem, é muita ordem, e aí tem as famílias e, Deus, o livro é muita ordem, então, claro que quem tem interesse que vai dar uma olhada, né, mas você vai levar muito tempo, uma vez eu, quando estava trabalhando como biólogo, eu tinha que fazer um trabalho exatamente de catalogação de algumas aves que eu estava na região que eu estava, né, lá em Pimenta Bueno. Deu um trabalho danado, porque era muito, era muita ave. Primeiro que era a questão da identificação de ouvir as aves, ou o registro, né, e algumas a gente realmente teve que colocar armadilha, mas a gente pegava o pássaro e tirava foto e via a estrutura, catalogava, depois a gente ia ver qual que era a espécie exatamente, é um trabalho muito grande, porque é muita espécie. Vamos lá, mas vamos pra cá. Então, a gente colocou aqui, eu coloquei algumas ordens, são muito conhecidas, né, de, do, da galera, aqui os galiformes, as galinhas, os perus, perdizes e fazões, eles têm uma característica que eles têm um voo curto, tem gente que acha que, é uma lenda, acha que a galinha não voa, a galinha voa sim, mas voa em alguns metros, né, um pouquinho, porque não tem uma estrutura. A pra ave voar precisa ter uma estrutura, precisa ter uma estrutura aerodinâmica, digamos assim, né. Tem os pássaros, são os pássaros, né, corvos, gralhas, pardal, sabiá, papagaio, canário, um monte de pássaro que a gente pode conhecer aí. E, claro, é evidente, pessoal, que sempre há a descoberta de um novo. A gente não conhece todas as espécies, a gente não conhece todas as espécies de bichos, mas a gente tem aves também, mas a gente tem inseto, a gente não conhece todos os insetos. Um amigo meu, como acho que eu falei pra vocês, né, descobriu uma espécie de ave, uns cinco anos atrás. Tem um artigo publicado em relação a isso, acho que dá pra fazer um doutorado agora. Vamos lá, e tem os psiformes, né, pica-paus, tucanos e aracias, que tem uma característica que tem um bico duro, né, pra romper o tronco das árvores, né, pelecaniformes, são os pelicanos, garças, curicaca, guará, que tem já um hábito mais aquático, né, como em peixes, etc. E tem outros aí, vocês olhem no link, informação, 96. Estão aí bem, né? Agora vamos, pessoal, para a classe pro grupo dos mamíferos, né, eu posso dizer que são, entre todos os grupos que a gente tá vendo, né, do filo, do subfilo vertebrata, é a classe realmente mais derivada, digamos assim, não vou falar mais evoluída, vou falar derivado, muito bom. Então, as principais características dos mamíferos, eles já vão ter, logicamente, corpo coberto por pelos, a grande maioria dos mamíferos tem isso, com algumas raras exceções, como os golfinhos, etc., mas os golfinhos são mamíferos, mas não tem pelos, por questão de ambiente aquático, né, acho que ia ser muito estranho, né, um golfinho ter pelo, mas os mamíferos terrestres, todos têm pelos, uns mais, outros menos, né, nós, por exemplo, não temos tantos pelos assim, como outros bichos, né. Vamos lá, eles já são homeotérmicos, nós somos homeotérmicos, todos nós, mamíferos, controlamos a temperatura interna, né, e temos a presença de glândulas mamárias, só que, claro, evidente, nas fêmeas. Só que depois a gente vai ver, pessoal, entre os três grupos de mamíferos, prototérios, metatérios e eutérios, que tem um que tem glândula mamária, produz leite, mas não tem mama. Ok? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre, sobre eles. Ok. Já falei que são eficientes no controle da temperatura corporal, tem pelos, e essa eficiência da temperatura corporal é muito em virtude da camada que ele tem subcutânea, pessoal, de gordura, que nós temos, né, quando eu falo eles, mas a gente está se incluindo também, evidentemente, nós somos mamíferos, somos primatas mamíferos, né, mas em função dessa subcamada que a gente tem na pele, né, cheia de gordura, isso controla a nossa temperatura também, né, a questão também da perda, de suor, tudo isso, tudo isso é importante, a questão da circulação, se a gente for falar de tantos mecanismos que a gente tem para controlar a nossa temperatura, eu ia ficar falando muito aqui, mas nós temos mecanismos, sim, de controlar a temperatura interna, a temperatura, o ambiente pode variar, mas a nossa vai ficar ali em 36 graus, se, claro, houver uma variação para cima ou para baixo, há algum problema de saúde. Já, aqui nesse caso também já tem uma separação completa de sangue venoso e arterial, tá, os sangues não se misturam, o venoso e o arterial vão passar em vasos diferentes, evidentemente, né, e está muito ligado a essa questão dos quatro, das quatro câmeras no coração, tá, se a gente estudar, assim, vocês vão entender isso direitinho. E em função da separação do venoso e do arterial, né, a gente vai ter um controle maior da pressão arterial, tá, e uma circulação mais eficiente. Pessoal, por exemplo, os répteis, eles têm uma pressão alta, tá, em função que eles não têm essa divisória de sangue venoso e arterial, é bem complicado, as aves também. Vamos lá, e o encéfalo, claro, o encéfalo, né, a região da cabeça é bem maior que os outros animais. Vamos ver aqui, aí eu vou aqui para essas características de baixo, aí depois eu volto pra cá, tá, era pra ter colocado essa parte em cima e isso daqui pra baixo, mas tudo bem, vocês entendem, né. Já falei que são homeotérmicos, não precisa repetir, e às vezes fica meio repetitivo isso aqui, né, e tem a presença já de gândulas, pessoal, uma coisa que a gente não viu em outros grupos, né. Isso, vamos lá. As glândulas, que são as sudoríparas, a gente vai ter três tipos aí, sudoríparas, lacrimais e mamárias. Na verdade, vamos colocar o negócio do jeito que tem que ser. Glândulas sebáceas, tá, dentre elas vamos ter sudoríparas, secreção líquida, né, suor, lacrimais e as mamárias. Lacrimais, logicamente, vocês sabem que fica na região dos olhos e etc. Como você está, né, ou problema no olho, digamos assim, chorando, e precisa dessa lágrima, porque os olhos não podem ficar secos, evidentemente, né. E também as glândulas mamárias, né, que secretam o leite, ok? E além disso, tem o diafagma muscular também, que vai ajudar também na processar de respiração e etc. Agora vamos aqui para os grupos, pessoal, dos mamíferos. Primeiro vamos ver os prototérios, também conhecidos como monotremados, tá? Os principais representantes, pessoal, são os onitorrincos e as equirinas. Não sei se eu falei corretamente. Mas, pessoal, esses animais são muito curiosos, não sei se eu coloquei para vocês, eu acho que eu coloquei só mais o pial, não sei se eu coloquei os onitorrincos, não. Mas eles têm uma característica muito interessante, que eles têm bito, bico de pato, né, eles botam ovos, mas eles têm glândula mamária. É interessante, por isso que eles foram colocados nos grupos dos mamíferos. Só que eles, eles já estão nessa subordem que são os prototérios, tá? Isso, e tem essas características aí de ter bico, de botar ovos, né, mas tem glândulas mamárias, só que não tem mama. O leite escorre pelo corpo, o filhotinho nasce e fica lambendo o leite que sai da mãe dele. Ok? Depois temos os metatérios, que nesse caso aqui já, os representantes também conhecidos como marsupiais, tá? Os representantes são o gambá, o canguru e o corrala. Só nesse caso eles têm uma característica também bem específica desse grupo, que eles não têm placenta, né, e em função disso eles vão completar a gestação em uma bolsa, que vai chamar de marsupio. Então o filhotinho nasce, mas ele não sai, já não sai, ó, tô aí, vi, já vou, né, chorar e mamar e comer, cagar. Não, ele faz tudo ainda numa, numa bolsa, que chama de marsupio, ele vai continuar ali para completar o seu estágio de desenvolvimento. Já vai começar ali a mamar, né, mas vai completar ali depois de um tempo, eu não sei quanto tempo, não sei quantos, quantos meses ele ainda fica naquela bolsa lá e depois que ele sai e fica meio que independente, né, mas eu acho que ainda continua mamando na mãe, só que não é o tempo que ele é liberado. Ok, e por último temos o mais derivado, né, o mais conhecido, digamos assim, do grande público, que são os placentários, com presença de placenta, evidentemente. Nós estamos nesse, nós estamos inclusos nesse grupo aí, que também é conhecido como eutérios. Então, pessoal, dentro dos mamíferos temos os prototérios, os metatérios e os eutérios, conhecidos como placentários. Perfeito? Mas aí tem outros nomes, prototérios, conhecidos como otrematos, metatérios, conhecidos como marsupiais e os eutérios, conhecidos como placentários. Perfeito? Vamos seguir aqui. Aí aqui, pessoal, tem uma árvore filogenética dos mamíferos, com várias ordens, tem que virar assim, né, para a gente ver, chernatra, são os tamanduais, né, aqui tem os quirópteros, mocegos, periciodátilo, que são os cavalos e etc. Deixa eu ver outros aqui, carnívoros, né, onças e assim por diante, carnívoros, cachorros, vamos ver aqui, quem mais? Provocides, Lucas, quem são os provocides? Os parentes dos elefantes. Isso, muito bom, garoto, isso aí. Mas o Piaz, que eu acabei de falar, né, monotermatos também tem o primeiro aqui, os onitorrincos, os primatas, nós estamos aqui inclusos também, estamos aqui, nós somos os primatas, e assim vai, pessoal. É bom vocês darem uma olhada nessa, a apresentação tá no, eu coloquei mais algumas informações, até hoje, eu sei que eu olho uma apresentação, pessoal, aí vou lembrando de algo, aí vou colocando, aí eu já postei no Play, eu falei, caramba, eu postei ontem já com algumas informações, e hoje eu fui dar uma olhada novamente e coloquei mais, aí falei, caramba, foi pouca coisa que eu coloquei. Aí ele fala aqui que a pele dos mamíferos é queratinizada e recoberta de pelos, com glândulas sebáceas, sudoribras e mamárias, né, falei sobre as glândulas, a gente tem a presença de glândulas, né, lacrimais, que ele não colocou aqui, para o digestivo é completo, com um pouco em anos, poder apresentar hábitos alimentares herbívoro, carnívoro e onívoro, a gente consegue encontrar as três, os três hábitos alimentares nos mamíferos. e, nesse caso, caramba, tem só 12 minutos agora, nesse caso, pessoal, o conteúdo foi encerrado, eu vou correr um pouco aqui com a atividade, tem 20 questões, não sei se vocês já viram, que a última atividade tem 20 questões, eu não vou corrigir todas, porque não vai dar tempo, eu vou corrigir algumas que eu acho importantes para vocês, tá, deixa eu colocar aqui, 21 estudantes, cadê a atividade, está aqui, e depois, pessoal, que eu vou, no prazo, evidentemente que eu vou colocar essa atividade lá, porque, realmente, essa atividade eu não vou conseguir corrigir, como eu corrigi as outras, tá bom? Não vai ser todas as questões, porque hoje é a última aula, então não vai dar tempo, mas eu vou colocar essa atividade corrigida lá no Pledge também, tá? Perfeito, estão vendo aí a atividade já, né? Sim ou não? Falei assim para mim, sim, professor, estamos vendo, sim, tranquilo, então bora lá, deixa eu colocar aqui no modo de visualização melhor, ok, tem essas, tem essas daqui, pessoal, que são bem gerais, tá, acho que essas daqui eu vou passar, mas está aí a resposta da 1, seres procarióticos, tá, vou passar aqui, vocês me perdoem, que eu não vou corrigir todas, porque não vai dar tempo, a 2 também está bem, mas está aí a resposta, tá? Vamos aqui, vamos para 3, quem pode, quem pode ler a 3? Por favor, probzeca com gentileza. Estou aguardando. Vocês estão aí, só deixaram ligados aí, só tem o Lucas aqui, e a Caône, tá bom, vai lá, por favor. Podemos dividir o reino animal em 9 filos mais representativos, entre os filos, estados a seguir, marque o único no qual é possível encontrar organismos com exoesqueleto quitinoso, resposta letra B, filo artrópoda. Ok, quem foi que leu? Júlia. Júlia, muito obrigado. Pessoal, então, nesse caso, né, vocês já sabem que a gente já teve essa aula, né, foi a aula anterior, que o representante que tem a presença de exoesqueleto, quer dizer, um esqueleto externo, formado por quitina, são os famosos artrópodes, né, classe dos aracnídeos, insectas, e dos crustáceos. Vamos ver se essa aqui a gente, não, essa aqui, não, tá me colocando até fungos aqui. Vamos lá, deixa eu ler essa daqui, aí depois eu vou ver qual que, uma que pode ser interessante para a gente corrigir. Sobre a classificação dos seres vivos, é correto afirmar. A resposta, no caso, correta é, o reino animal reúne organismos eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, morfologicamente muito diferentes entre si, evidentemente que sim, a gente estuda o reino animal, desde os mais simples, né, até os mais complexos, desde protista, até os mais complexos, que são os mamíferos, né, os cordados, quer dizer. Então vamos lá, resposta B, de boi. Vamos ver, essa daqui. Quem pode ler a 6, por favor. É, o camarão ou a tropa de fio local pertencem também às baratas e aranhas. Estes animais apresentam, entre outras características, um ex-esqueleto quitinoso de sistema circulatório aberto. A sinal alternativa é que apresenta uma diferença entre os três animais citados. A resposta é B, número de antenas. Muito obrigado, foi a Kaone, apareceu a voz dela, não sei se foi. Foi. Obrigado. Então, pessoal, ele quer saber aqui a diferença entre esses três, tá? Vocês sabem que todos esses que foi citado aqui no enunciado, tanto camarão, barata e aranha, são artrópodes, né, mas ele quer saber qual é a diferença entre esses três. Eu posso dizer que as outras, logicamente, divisão do corpo, que a segmentação são iguais, tipo de crescimento também, uma questão do crescimento por todos terem esse ex-esqueleto, né, você tem que fazer a equidise e etc, simetria corporal também, que é igual, né, que é bilateral. Mas o que diferencia mesmo esses bichos aqui é o número de antenas, cada um vai ter uma anteninha, um coitado de antenas diferentes, até morfologicamente diferentes. Ok? Então, letra B, de boi. O de bucéfalo. Lembrem lá o que é bucéfalo, pra vocês não acharem que eu tô falando besteira. O bucéfalo foi o cavalo de Alexandre o Grande, o cavalo do Alexandre o Grande, eu já falei isso pra vocês uma vez. O grande bucéfalo. Aí depois ficou como um animal de, um cavalo de guerra, né, ficou historicamente como, conhecido como um animal de guerra. Vamos ver se eu coloco... Deixa eu ler essa daqui, e aí depois eu peço pra um estudante ler outra. Planária, sapo, lesma, cobra, mocego, minhoca, tartaruga, traça, aranha e hidra, né? Em relação aos animais citados, é correto afirmar que, a resposta correta aqui no caso é, todos possuem ectoderma, mas nem todos possuem mesoderma. Isso mesmo, pessoal, porque dentro dos animais, né, eles podem ser de triblásticos, tem dois folhetos germinativos, né, vão ter ectoderma e endoderma, e tem os outros que vão ser triblásticos, vão ter já os três folhetos germinativos, ectoderma, mesmo que fica no meio, e endoderma, perfeito? Então está correta essa daqui, letra A de animal. Já a questão 8 aqui, quem pode ler a 8, por favor? Eu posso ler, professor. Daniele. Fala, Daniele. No final da década de 30 do século passado, foi pescado na costa sul-africana um peixe dado até então como extinto. Esse animal foi classificado como sendo um crosopterídeo. A grande importância desses peixes é que eles pertencem ao grupo que originou osso, a resposta é anfíbios, letra D. Isso. Pessoal, quem não pesquisou direito, né, digamos assim, quem não pesquisou direito, podia marcar qualquer tipo de peixe, né? Mas não, um peixe, e em nossos estudos a gente viu que o ancestral comum desses peixes castelaginosos aqui foram aqueles ciclostomatos, tá? Vamos lá. Mas nesse caso aqui desse peixe, realmente tem estudos que dizem que eles originaram os anfíbios. É bem difícil entender, né, um peixe dando origem a um anfíbio, mas é. Até porque anfíbio, na sua fase adulta, eles são terrestres, né? Mas tem realmente esse estudo. O que é a letra D de dromedário? Vamos ver essa daqui. Não, essa aqui não. Deixa eu ler essa aqui, que essa aqui tá bem curtinha. O que um gafanhoto, essa aqui é até meia besta, né? Mas aí depois a gente precisa ter um certo conhecimento. O que um gafanhoto tem e uma minhoca também? Seguindo a segmentação corporal, pessoal, porque os anelídeos, né, as minhocas, eles têm a segmentação a partir dos anéis, né? Por isso que o nome se dá, por isso, anelídeo, né? E o gafanhoto, que é um artrópode, né? Também tem a segmentação, não por anéis, mas também é segmentado, tá? Dividido. Vamos lá. 11. Quem pode ler a 11 pra gente, por favor, provisar, por gentileza. Eu. Fala, Lucas. Qual filo do reino animal apresenta exoesqueleto kitnoso, sistema circulatório aberto e túbulos de malpigue como órgão excretor? Letra E, filoartrópoda. Muito obrigado, Lucas. Pessoal, isso aqui acho que tá bem fácil, né? Que vocês matariam, mas claro que vocês iam ter que ver as outras estruturas, vocês matariam aqui, ó. Exoesqueleto kitnoso, tá? Todos os artrópodes têm exoesqueleto kitnoso, mas além disso tem o sistema circulatório aberto, isso quer dizer o quê? Que ele não tem vasos para circular o sangue, o sangue circula pelo corpo todo. E como órgão excretor é o túbulo de malpigue. Lembra da aula que a gente deu sobre isso, né? Vamos aqui para a 12. Quem pode ler a 12? Ainda temos um tempinho ainda. Não vai dar para falar de todas, né? Como eu disse. Questão 12, quem pode? Não? Ninguém? Hoje, vários leram, né? Muito bom. Vai lá. Qual o filo do reino animal apresenta corpo segmentado por anéis, sistema de história completo, excreção por metanefrídeos e os gângulos com estruturas nervosas? Resposta letra B, filo anelida. Anelida. Obrigado. Foi a Caone? Foi, né? Muito obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, vocês já matariam a questão que nem aqui nos artrópoles, né? Fechando exoesqueleto, mas aí tinha que se ligar se os outros também eram, né? Artrópoles. E aqui vocês iam matar a questão com o corpo segmentado por anéis. Aí você já vai aqui em anelidismo, mas aí prestando atenção nas outras, né? Evidentemente. Sistema de história completo, sim, que eles têm já, né? E excreção por metanefrídeos. Aí não sei se vocês lembram lá que eu mostrei os metanefrídeos na aula, etc. E os gângulos também, né? Não sei se eu lembro se eu mostrei os metanefrídeos, mas os gângulos, a estrutura lá dos anelidios, eu acho que eu devo ter mostrado. Se não foi em anelidios, foi em moluscos, que eu mostrei os gângulos, né? Mas é isso. Presença de anéis, sistema de história completo, metanefrídeos e gângulos como estrutura nervosa. Anelidio. Deixa eu ver que horas são. Acho que eu vou ter que estar encerrando aqui. Só a resposta está aí, tá? Eu vou mandar isso no class, não hoje, evidentemente. Tem essas outras aqui, que estão mais, bem mais, não mais importantes, evidentemente que não. Mas aí eu vou deixar, vou mandar isso no class, nosso horário já está acabando, né? Falta só um minutinho. Vou mandar no class, aí vocês vão ver a resposta correta. Mas vocês são excelentes, eu acho que vocês não vão ter dificuldade com essa parte, não. Só. Selacanto, muito bom. Vamos ver aqui, acho que eu já mandei todos os links, estudem os links também, estudem as questões. Mano as atividades hoje, essa nona, e quem não fez a oitava, dou chance para vocês, né, para entregar a oitava ainda. Eu acho que sexta e sétima, não precisa nem falar de sexta e sétima, né? Lembrando que as quatro atividades que vão fechar cinco pontos são sexta, sétima, oitava e nona, e mais avaliação, que vale cinco pontos. Ok? Pessoal, quem assinou já a chamada, abraço para todo mundo.